Continua internado o comerciante que foi esfaqueado durante assalto em Serrania e de acordo com o Hospital Zinavelano, João José Magaroto de 62 anos está estável, porém sem previsão de alta. As imagens do circuito de segurança do local flagraram a ação do criminoso de 19 anos que foi pra cima, meteu a faca no empresário aí e foi aquela confusão toda. Eu vou dizer um negócio, viu? Ô imagem triste, né? Triste, olha, nesse momento o empresário já estava esfaqueado. Olha a camisa dele cheia de sangue e o cara dentro lá do mercado do corre-corre, esse aí, ó. Aí ele tirou a máscara, a polícia chegou, ó, agora vamos entregar, né? E pedindo desculpa, que desculpa! E a hora que a polícia chegou, o Sr. João ia arrumar o pé nele, dá uma olhada ali. Aí o policial não deixou, dá uma olhada, ele tá deitado no chão, o cabola vai agachar, Sr. João já ia pra cima dele, olha lá a pelinha, já ia arrumar o pé na boca dele, o policial não deixou. O Sr. João machucado e tomou facada, poderia ter acontecido pior. Essa filha dele que falou ontem com a nossa equipe, o Sr. João pediu, ó, não feche o mercado, vamos trabalhar porque a nossa vida é muito séria e eu tenho que pagar, todo mundo que traz, né, as pessoas que fornecem pra nós, tem que atender a população. Que triste, que triste.